O valor é cedo, mas cedo O valor é cedo, mas cedo Não se escutei, não me pegue Ele é a peper de um portofel Muitos e com caramelo Só não me atrasa não meia Portofel e porquê Ele é a peper de um portofel Muitos e com caramelo Sóm Quinn Ele é o portofel E tandalão, campeão commeushi Para todos osastedens etc E para a silação E para o portofel Que escolhe as caramelo Por que há muitos fracos e torrentes Deu a porta pelo milhão, com milhões E senha Cristina, Cristina, Cristina Senha Cristina, Cristina, Cristina Joga Cristina, Cristina Pelo contra o braço Porais que as crianças, crianças, crianças E a gente não dá Porais que as crianças, crianças, crianças E a gente não dá E a gente não dá Porais que as crianças e crianças E a gente não dá Cristina, Cristina, Cristina E a Cristina E a gente não dá E a gente não dá Ele não dá O que é isso? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Para o prazer, carcineiro Um sozo! Deu pedre! Peduta asta de la vejez! Pentru luminita, luminita Pentru ce sa o desentas azi Și pentru reza lui portofel, portofel Reza lui portofel, portofel E o doutor portofel! Iaus! Cristina, Iaus! Soca i su de pedre! Anec o te palare! Cristina si tu dada! Sa urta i e tu dada! Vre pe tinta na si sa! Si Cristina sa pa sa! Si es cerca na américa! La pedre que i tu dada! Eee! Eee! Sa ai ai! Sa ai! La pedre que i tu dada! Iaus! La pedre que i tu dada! Opa! Opa! La pedre que i tu dada! O que a gente vai dar o portover de vida? O que você vai dar uma vida? Simordina, 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 ai de susto data! Pai, sem fome, 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 sem fome. Eu tô na mama, sabe? Le, 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 le! Por fine, é a maior! Le, 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 le... So, so! Ateci, te limba, de um morfina! Porque cem se a fornecat a mais serão esta? Por cem e golphezão 500? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é?